Sucesso no Shop Tour é o Lojão do Braz, veste a família toda e trabalha com grandes marcas pra você vir e aproveitar, tá vendo? Loja sempre cheia, eu gosto de vir em loja sim, gravar em loja, tá sempre cheia, todo mundo comprando, fazendo economia. E quando eu falo de fazer economia, olha aqui ó, cada conjuntinho bacana pro seu filhão, olha que legal, esse conjuntinho aqui, você vê, tem várias cores pra você escolher, é do 4 ao 8, preço inacreditável, tá vendo aí? 12 reais, baita preço legal pra você. Agora as meninas, olha aqui ó, do tamanho 10 ao 16, vários modelos de blusinhas também, regatinha pro verão, tá muito legal, 9 reais e 50 centavos. Agora a mulherada vai ficar louca com essa arara aqui ó, vários vestidos soltinhos pro verão, olha aqui ó, um modelo mais bonito que o outro, preço pra ir bem tá? Nem eu acredito, ó, 13 reais, você que é uma jovem senhora, quer ficar elegante, vem pra cá. Agora os rapazes, olha que legal, polo gente, fica legal em qualquer ocasião, né? Fica elegante, preço 22 reais, várias cores pra você escolher e camisa, manga curta, pra ir trabalhar, pro dia a dia, olha aqui ó, várias estampas também, preço muito bacana, 22 reais. E o legal é que você encontra multimarcas, olha o showroom ó, tem Brandli, Sufabril, Kili, muitas outras marcas, tem o Habib, está vendo aí, pra você fazer aquele almoço muito especial e eu mostro muito mais pra você, é o Lojão do Braz. E é assim, gigante o setor de cama, mesa e banho aqui do Lojão do Braz, tá? Na hora de renovar tudo, mesmo porque final do ano chegando, vem visita pra nossa casa, a gente quer receber bem e quer economizar, e aqui pode. Agora o Natal, gente, vem cá, vou convidar você a vir pra cá, a toalhinha, pra você deixar a mesa da sua ceia bonitinha, olha que legal, gente, tem vários modelos pra você, 2,50 essa daqui, um pouquinho maior, olha essa grande aqui ó, que legal, tem outros temas também, 5 reais, agora olha essa daqui, gente, 4 reais, pra você deixar a sua mesa linda de verdade. Vem pra cá, que eu tenho certeza que você vai amar esse setor aqui do Lojão do Braz. Agora mamães e futuras mamães, tem um setor pequenininho assim, pequenininho, olha o tamanho do setor pras mamães, gigante, gente, tem tudo aqui pra você, e eu quero falar de preço, inclusive. Vamos começar com o mijãozinho, já leva um monte pra casa, tá aqui ó, vários modelos pra você escolher, tem com estampa, tem branquinho, tem de ursinho. Quanto você acha que paga um mijãozinho como esse? 3,50, gente, é pra levar 15, 20 pra casa, e tem muito mais na loja, grandes marcas você encontra, como Galzerano, Hércules, faz o enxoval todo, eu tô falando, gente, que aqui você encontra o carrinho, a banheirinha, tá vendo ó, esse setor aqui, completas pra você vir pra cá, negociar, e o legal é que eles só acilitam, você vem, faz suas compras, aceitam cartões, parcelem seis vezes, vem, vai, que eu tenho certeza que você vai adorar. Anota o endereço, ó, a entrada principal fica na rua Dom Pedro II, 1 do 354-2443-0804 é o telefone, acesso do estacionamento, grande, amplo, traz a família, é na Padre Celestino 82, quer fazer suas compras de final de ano, vestir a família toda, o bebê ainda cuidar de cama, mesa, banho, tem tudo, é o Lojão do Braz, a loja da família. a família.